mudança de planos rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo fala mesmo tá legal meu parceiro é bom se sabe que a gente está aqui com a saga da rd é nosso primeiro projetinho assim mais incisivo de dois tempos a gente começou com mobilete e agora a gente deu um salto e fomos para rd no vídeo passado se você não assistiu é muito interessante você assiste porque se você curte o conteúdo dois tempos mano eu deixei várias informações bem da hora pra vocês sobre o motor dois tempos preparação e tudo mais né esse vídeo também vai ter mas pra vocês terem uma uma linha do tempo ali de raciocínio com o que vai acontecer agora se você não assistiu clica nesse card aqui volta lá e assiste esse vídeo aqui que foi o vídeo passado a gente descobriu várias coisas sobre esse motor fica aqui ó pra você que já assistiu eu queria lembrar vocês de chegar no like rapaziada agora já deixa um like agora e deixa um comentário aí se você está curtindo a saga dos dois tempos mano bom não é possível que não tem 500 pessoas aí que está gostando que vai deixar um comentário eu tô aqui mano 500 comentário já de cara rapaziada mano a gente tem 500 noveleiro de macho não é possível seguinte é os planos rapaziada é para esse rd aqui vai ter que mudar um pouquinho por conta do tempo que a gente tem até a ação dela acontecer e por conta de um probleminha específico vamos lá a gente iria fazer rapaziada a gente tirou o cilindro do rd e a gente iria fazer uma preparação geral nele tá ligado tanto no cilindro quanto no cabeçote quanto no no coletorzinho a gente fazer a preparação geral e mano eu ia deixar como um elemento surpresa para nós isso aqui ó eu já falei inclusive outros vídeos né que é o um cilindro novo rapaziada e eu ia fazer o que eu ia preparar os dois cilindros ia colocar esse aqui e depois a gente ia trocar no dinamômetro e iria colocar este aqui lá no dinamômetro tá ligado a gente trocar de tem que trocar de motor no dinamômetro só que tem um problema esse esse cilindro aqui mano ele tá ele é novo recém retificado é um cilindro novo que eu vou colocar para a moto de vocês inclusive lembrando vocês que quando sair esse vídeo aqui mano vai faltar tipo sei lá quatro três dias nem isso para o final da ação que vai ser quarta-feira agora próxima quarta-feira dia 6 então você quer concorrer a essa rd 135 mais a nossa silverado trolhosa mais 10k no pix só clicar no link da descrição que tá acabando rapaziada tanto os números quanto a data tá chegando fechou então não se esqueça quer concorrer rd no precinho tá aqui pra vocês vamos lá dentro aqui galera ele é um cilindro novo tá ligado e esse aqui tá perfeito mano a moto funcionava perfeitamente né é o é o motor que é isso aqui como a gente quer criar um geral conteúdo eu quis fazer algo diferente algo a mais e esse cilindro aqui é um cilindro novo então se a gente trocasse no dinamômetro a gente precisaria rodar pelo menos aí uns 100 km para maciar para poder acelerar senão a gente iria travar o motor no dinamômetro tá ligado então meus planos foi meio que por água abaixo porque minha intenção é fazer dois cilindros tirar um né cilindro com pistão e colocar o outro cilindro com pistão só que tipo não vai dar certo a gente não tem tempo hábil para isso e vai ficar para alguma outra saga fazer isso então o que vai acontecer aqui agora a gente vai preparar o novo cilindro esse cilindro novo a gente vai fazer a preparação dele vou mostrar pra vocês aqui agora nesse vídeo é esse lindo que está aqui ó nesse motor ele é um cilindro y1 vocês podem ler aqui ó tá ligado ele é um cilindro y1 ele é 135 cilindradas né e esse cilindro aqui ó vocês podem ver que ele é um cilindro y2 galera só o leão aqui ó tá pra ver sim y2 o que que acontece aí amarra quando eles não quando lançou possivelmente várias vários upgrade várias melhorias então assim o que a gente sabe aqui os tem quatro versões de cilindro y1 y2 y3 y4 o 4 é o brabo é o toche de diferente a mano as transferência é né o diagrama várias coisas assim que eu não sei dizer certamente para vocês mas eu lembro que desde a época eu corria de rd o cilindro y4 era um brabo e era difícil de achar esse aqui é um cilindro y1 que já foi trabalhado né mas de acordo com a galera que eu já mandei umas fotos umas coisas aqui já me falaram que esse cilindro aqui talvez já deu uma a quem mexeu nele abriu demais algumas partes que não deveria abrir tá ligado e vou mostrar pra vocês a diferença de um cilindro pro outro e aí eu acabei comprando um cilindro y2 quem arruma pra mim esse cilindro aqui foi nosso parceiro lá do dois tempos santa catarina tem um canal no youtube também que ele fala de dois tempos ele que arrumou esse kit pra mim foi atrás né já estão tudo já só que chegar e colocar na retífica agora o trabalho o cilindro está standard nunca foi mexido esse cilindro então o trabalho do cilindro a gente vai fazer agora nesse episódio aqui mas o mano é o tipo assim esse cilindro ele falou que tem quatro versões no caso né é a y4 ela seria tipo assim a mais melhorada ela teria bastante margem para a gente mexer em questão de preparação também mas ele muda muitas coisas que a gente que mesmo na preparação a gente não conseguiria mas eu não sei mas eu sei que assim o y4 é o brabo mas não ele é original dá pra ser melhorado também então dá pra dar um talentinho então galera resumindo o plano era esse né era mexer nesse cilindro aqui então cilindro delete não vamos mais usar ele vamos tirar aquele pistão ali também e por hora a gente vai utilizar aqui ó a gente vai começar o trampo nesse nesse motor que já vai ficar definitivo porque a gente vai acabar se bananando a gente vai acabar não conseguindo finalizar o projeto da forma como a gente gostaria de finalizar entendeu ó anel novo pistão novo pino novo é isso que vai ser esse motor já quase perdi as travinhas ó se liga só tem bastante coisinha pra gente preparar tanto no pistão quanto quanto no cilindro é isso aí né entender o que vai acontecer e vamos então vamos aos a maldade as maldades para começar galera para começar de tudo vamos arrancar esse aqui daqui o começo de tudo é que não ficar muito orgulhoso de mim mano porque porque eu comprei uma dré meu rapaziada comprei uma micro retífica para nós aqui se lembra que a gente tava fazendo tudo na furadeira negócio bem a moda gente lá no jão galã usar eu tinha aqui no jão e tal a gente chegou comprou a parada então eu vou mostrar tudo para vocês que eu vou fazer tudo 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 que vai ser feito nesse motor esse episódio e parte humana vamos lá é só mostrar de nada dos kits que eu comprei aqui da hora galera vocês que gostam de assistir novela de marchas que vão gostar de de ver isso aqui ó comprei várias é fresas né fezes para mim corretifica com várias pontinhas ó e ela já é mais grande ela é maior então comprei na verdade um kitzinho um kitzinho curto eu gosto essas coisinhas mano agora a gente vai mexer com os motores em dois tempos ó kitzinho curto tem a mais afiadinha mais redondinha mas todos os jeitos aqui dá para fazer até manicure né se quiser fazer sua unha você acha que eu não vou pegar esse leva na morena e dizer que é presente dela só esperando falar para fazer a unha e ela vai acreditar olha galera olha que coisa linda mano olha que coisa linda tudo de tungstênio entendeu e tudo que a gente precisava para preparar o cilindro então a gente vai ter que usar um pouquinho de torno talvez a gente tenha que sair daqui da da sede lá na empresa do jão mas vamos tentar fazer isso tudo hoje ainda rapaziada olha só então vamos guardar aqui as paradas e vamos começar as maldades por onde vamos começar pelo mais simples de tudo tirar o carburador ali que eu já vou mostrar para vocês rapaziada vamos começar pelo mais simples que é aqui na admissão corretor de admissão vamos separar aqui o a pirâmide né dá uma limpada também isso tudo aqui isso aqui galera tipo um direcionador de fluxo tá ligado só que assim aparentemente esse aqui tá original e o carburador original da rd-135 ele é de ele tem 24 milímetros de abertura aqui de diâmetro e esse aqui de fato ele tem 30 milímetros ó 29.5 é a faixa de 30 para ser mais 30 milímetros ligado é um carburador 30 milímetros você pode ver aqui ó 30 então já vamos ver se isso aqui casa com isso aqui perfeitamente ó porque pode ser que o carburador esteja maior mas o coletor esteja menor tá vendo ó então assim vamos medir aqui por dentro isso aqui ó mais ou menos não dá para medir mas dá para ver que ele é um pouco menor aqui tá ligado aqui deve ter uns 24 milímetros então que eu vou fazer de levezinho vou dar uma uma abridinha aqui é uma coisa que assim tem que ficar bom visivelmente não tem que ter a medida exata mas lógico eu não vou arrombar né porque o direcionador é uma coisa importante mas também eu vou dar uma concordança zinha para que o fluxo não restringe aqui entendeu rapaziada então ó não sei se vocês vão conseguir enxergar bem cadê acho que dá para ver só de você idade aqui ó ele ele tipo ele vem aqui ele faz assim e depois fecha então aqui dá uma 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 funilada eu vou dar uma abridinha nisso aqui só de leve galera tudo que a gente vai fazer aqui hoje lembrando vocês rapaziada que eu não sou um profissional do dois tempos eu estou estudando bastante tá tô indo atrás cada vez de mais conhecimento conversando com bastante gente que entende inclusive com o nosso parceiro aí o dois tempos santa catarina que nesse projeto específico tá ajudando a gente bastante e o vinicius sintonizador dois tempos que tá ajudando a gente bastante no projeto da mobilete né então eu tô aprendendo cada vez mais e com o conhecimento que eu tô adquirindo pesquisando na internet mesmo então assim cara eu acredito que vai ficar bom porque eu não vou fazer nada muito absurdo assim que eu acho que não tenha embasamento teórico mas pode ser que a gente mate esse cilindro a gente já sabe que aquele outro motor funciona na pior das hipóteses a gente tem atenção de backup do jeitinho que ele está mas eu acredito que a gente vai ter uma melhor assim tá galera então é se eu tiver fazendo alguma coisa de errada é principalmente a galera tem uma galera do dois tempos aí que os cara é xarope velho qualquer coisinha que você faz de errado já pode ver ninguém mexendo porque é errado porque faz eu galera já tô deixando claro vocês eu sou um mero entusiasta tá então se vocês tiverem coisas positivas e dicas para me dar será muito bem-vindo porque eu quero absorver coisas boas bom pela primeira vez na vida vamos usar nossa tremelzinha galera vamos escolher uma pontinha da hora aqui a gente usar uma redondinha de preferência ó essa aqui tá bonitinho vamos ver outra que seja um pouquinho mais comprida a gente mexe com os carros diferentes faz uns carros massa é tão mexendo com super com gm mas o tanto que isso aqui ó tem um é para comprar um equipamento desse aqui ter essas simplicidade do motor do exemplo mano como é eu pelo menos gosto bastante a galera acho bem gratificante ter sentar aqui mas tá fazendo trampinho sabe tem o seu próprio cantinho com as ferramentinha tudo certinho para você poder usar mano eu eu particularmente gosto bastante tá ligado isso aí é uma coisa que me satisfaz bastante assim acima do do valor da parada tá ligado acima do dinheiro assim vamos dizer isso aqui será que é 110 ou 220 papai vamos ver isso aqui é 110 110 é nessas horas que você vê que o dinheiro o dinheiro não é tudo né vamos ligar aqui no 110 vamos ligar no 200 para ficar mais forte tá aí galera vamos começar nosso primeiro liga ali para o nome para o Henrique e seja o que Deus quiser e vamos lá galera vamos começar aqui ó na verdade eu nem preciso tá com o bagulho engatado no nossa preparaçãozinha eu tenho que a mão boa viu a bolachinha dura rapaz é louco ó vamos bem antes de mais nada eu vou chegar aqui nessa parada aqui ó eu vou arrancar essa guiazinha aqui porque essa guia aqui ela é para o carburador original e ela tá impedindo o carburador de chegar um pouco mais para frente ó e a gente consegue ter um fluxo melhor ali sem ele bater por dentro chega mais para dentro encaixou certinho o carburador agora consigo ver que tem várias partes ali dentro que vocês não vão conseguir enxergar mas tem várias partes ali dentro que o carburador tá indo e tá batendo tipo numa numa quiminha tá ligado então eu vou fazer toda essa essa concordância mano é um trabalhinho é assim dois tempos é um pelinho aqui um pelinho ali isso aqui com certeza uma coisa bem importante então eu vou perder uns uns dez minutinhos aqui fazendo isso aqui vai ficar top ó vou pegar por aqui imagina só porque ali tá bem fechado vamos abrir vocês não vão conseguir enxergar galera mas deu uma aumentadinha aqui e ficou mais um facinho uniforme com relação ao carburador então primeira etapa concluída galera pistão mano a gente vai fazer um furinho nele aqui para melhorar a lubrificação aqui do pino a gente vai fazer aqui atrás uns alívios né na parte quente que fica entre as transferências a janela de escape e as transferências laterais isso aqui tudo eu vi lá no canal do Dois Tempos Santa Catarina a gente vai afinar aqui embaixo vai deixar tipo meio que como se fosse uma faca tá ligado você pode perceber que a parte de baixo do pistão aqui ela é meio quadradona a gente vai deixar meio que uma faca pra melhorar a velocidade dele na hora que ele tá descendo mano a faca é besteira não é mano é tudo fluxo tudo é como eu posso dizer pra vocês é fluido dinâmica tá ligado então tudo isso aí conta também vamos dar uma melhoradinha aqui na janela a janelinha aqui da admissão né vamos quebrar um pouquinho os cantos de repente dar uma subidinha aqui pra cima mas tudo coisa de leve e o principal depois né chega e levar isso aqui no torno e dar aquela pulidona na cabeça aqui do pistão pra tirar todas essas rugosidades que tem aqui original que isso aqui é pra grudar uma uma carbonização é fácil então vamos começar o trampo aqui ó vamos pegar aqui 10 milímetros vou marcar aqui e vamos pegar agora 20 milímetros vamos marcar aqui vamos marcar aqui opa marcação de bosta tá ruim essa marcação hein moço aqui pronto agora deu bala aí agora vamos pegar uma broca e vamos só dar uma aliviadinha uma entradinha ali pra dar um puluzinho de óleo então aqui dentro galera pra gente poder marcar pela janela de escape a posição que tem que ficar esses furinhos tá ligado olha só mais ou menos aqui ó um aqui um aqui um aqui e um aqui em cima entendeu agora a gente tem que fazer teria que fazer com uma broquinha só que a nossa furadeirinha foi pro pau então vamos ver se dá pra gente fazer devagarzinho com a adrenalina então liga lá Paulo Henrique só faz um cintidão aqui devagar vai peraí tá ligado mas liga no 5 sei lá rapaziada rapaziada aí ó se for bom de mão rapaziada tiver a ferramentinha certa parece um furinho ó fica perfeito é só um tequinho mesmo só pra só pra dizer tá ligado tá feito e pelo que eu entendi isso aqui é pra ele acumular um pouco mais de óleo ali e tendo um pouco mais de óleo ele acaba lubrificando um pouco mais né e tendo um pouco menos de tensão ali nas partes quentes né que a janela de escape então ele acaba de repente deslizando mais é assim eu entendi mas eu vou procurar saber um pouco mais mas não foi só ele que falou não eu já vi várias pessoas falando a respeito disso então fizemos tá pronto né já dei uma quebradinha nos cantos aqui depois eu vou passar só uma lixinha pra tirar a marca do da dremelzinha tá ligado rapaziada mas basicamente eu subi ele só um golinho aqui e fiz uma concordância porque com base aqui no com base no jeito que tava o pistão aqui dentro do cilindro ó se vocês conseguem ver tá pra ver daí só ver ó tá vendo ali agora eu só vou ele casou certinho agora com o buraco da transferência entendeu eu acho que agora vai dar vai dar bom rapaziada é isso aí mais ou menos isso que a gente tinha que fazer e agora eu vou começar a fazer aqui a parte de admissão se vocês verem aqui entre uma janela e outra ele é quadradão ó isso aí você vai deixar afiar ele é quadradão é eu vou afiar mas sem a tipo assim eu vou começar vou lá lá perto do cilindro vou deixar a original e vou afiar só pra cima assim pra melhorar o fluxo só isso que eu vou fazer e aí pra isso a gente vai precisar dessa pontinha um pouquinho mais bros vamos começar o trampo aqui então rapaz do céu olha a dedo hein moço pra mexer com dois tempos misericórdia ó vou mostrar pra vocês dando só uma lisadinha pra ficar mais bonito na filmagem tá ligado pra tirar um pouquinho das marcas da da Dremel tá bem lisinho mas às vezes o jeito que fica as marcas parece que tá feião mas ó dá uma olhada galera olha o trampinho que o pai fez olha lá ficou bem da hora rapaziada bem centralizadinho bem bonitinho ó e eu fui conforme eu tô percebendo que a galera tá falando mano como é uma moto de rua não é uma preparação extrema então tipo assim eu não tô abrindo janela absurdamente eu tô indo nos detalhes ligado de fundição que tem né por exemplo essa faquinha aqui depois a gente vai dar um talentinho também né vamos fazer aqui a janela de escape passar a comprar umas ferramentas também pra gente poder fazer o polimento aqui de dentro deixar mais bonitinho só que por hora o que a gente vai fazer mano como a gente pretende ficar até tarde hoje aqui na sede e esse vídeo vai ficar longo rapaziada então já vai deixando o like vocês que gostam de vídeo longo a gente vai levar o pistão vamos levar o cabeçote e vamos lá pra empresa do Jão a gente poder fazer aqui a câmara de combustão né que tá bem feia ó acho que nesse episódio aqui eu nem mostrei pra vocês mas ela tá bem feia a câmara de combustão então a gente vai arrumar o squish o que que é o squish galera é a distância que fica o pistão aqui do cabeçote tá ligado é basicamente isso a gente mediu com outro cilindro que tava dando 2.2 né 2.2 eu tive a informação que pra gasolina no máximo até 1.6 mais do que isso fica grilando a gente meteu na mobilete 08 só que quem mexe com mobilete falou que 08 dá pra ser entendeu na verdade eu vou perguntar pro Vinicius sintonizador que ele tem uma mobilete bem forte perguntar quanto que dá pra deixar porque eu não perguntei isso pra ele no caso né mas nas scooters a galera usa 08 milímetro já o nosso parceiro aqui da 2 tempos santa cataria nosso parceiro que mexe e manda muito de rd falou cara eu já vi todo mundo que usou com o squish menor que 1.6 grila na gasolina então a gente vai seguir essa receita é basicamente ali mais ou menos 6 décimos a menos do que tava mano isso dá muita diferença mas antes da gente ir Paul Henrique vamos fazer o seguinte antes da gente continuar a preparação desse cilindro também vamos lavar esse cilindro vamos tirar o pistão que está ali e vamos colocar na moto pra gente medir certinho com esse cilindro quanto que vai ficar a altura e o squish pra gente ter uma base tipo certa mesmo pra gente não fazer cagado entendeu galera sim é bom na verdade Negão o que? a gente precisava do jogo de junto pra fazer isso aí calma aí deixa eu pensar aqui o que a gente ia fazer rapaziada a gente vai aproveitar que a gente tá indo lá na empresa a gente vai ter um torno vou fazer uma outra coisa que dá bastante diferença que é dar uma aliviada aqui no volante do motor tá ligado? aqui no magneto então a gente vai pegar essa peça aqui e eu vou mostrar pra vocês essa aqui na original tem um quilo duzentos e pouquinho a gente vai dar uma torneada nela aqui tentar tirar pelo menos umas cinquenta, oitenta gramas dela parece que não mas melhora bastante a resposta sabe? é a mesma coisa não é igual a gente colocar uma ignição bem levinha mas ela fica mais mais leve é ela tende a ganhar um girinho aí entendeu? então já vamos aproveitar que a gente vai lá no torno e já vamos levar ela tirar aqui o volante já precisava de um sacador mas galera aproveitar pra mostrar pra vocês a qualidade da motinha ó olha isso mano como a motinha é toda bonitinha toda originalzinha tudo bem feitinho mesmo mano não é só por fora não não é tipo só a casca não é realmente a motinha foi restaurada no pelo mesmo velho tá muito 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 boa o que que deu mano? mano chegamos aqui agora pra fazer a separação acabei de descobrir olhar aqui o cabeçote tá trincado velho olha aqui não vai dar pra mostrar pra galera tem um trinco aqui vê que dá pra ver um trinco aqui e outro aqui e bem trincado mesmo ó mas esse aqui eu acho que vou te mostrar ah não vai dar ali ó dá pra ver bem no caixinho aqui ó poxa que merda mano que desacerto hein velho mano vou trazer atrás do cabeçote agora que bosta rapaziada rapaziada que desaprumada mano dependendo da altura que tiver talvez outro cabeçote possa não servir pra você se tiver baixo não não se tiver muito baixo vai dar a gente refaz a câmera eu fiz tudo vai achar um cabeçote agora galera mano cheguei aqui pegar pra gravar ali o cabeçote cadê trincado rapaziada que desaprumada mano agora é 5 horas da tarde eu tava tentando fazer essa correria pra gente montar e funcionar esse motor hoje ainda pra continuar o cronograma aí eu fui ver aqui o cabeçote olha aí ó se vocês conseguem ver um trincado ali na parte de baixo ah ele tá fora fora ele tá até aqui ó é ó lá dá pra ver certinho o trincado e vira o outro lado e tem outro trincado ali também bem no pezinho da rosca tá vendo fácil de arrumar isso aí viado então ou seja ferrou-se e mais massa que esse cabeçote aqui ó ele tava polidinho bonitinho então o João Galo tá me mandando uma foto aqui agora que esse pai tem um cabeçote pra vender se ele tiver partiu pegar lá e fazer a correria mesmo assim então enquanto ele me manda o cabeçote eu já vou fazendo os outros trancos que a gente tinha que fazer rapaziada enquanto a gente não resolve o problema do cabeçote aí vamos fazer o seguinte vamos trabalhando aqui no volante vamos pesar ele antes e depois ó ele tem 1215 gramas né 1,2 kg basicamente 1210 ele vai de 5 em 5 vamos ver quanto a gente consegue arrancar a gente não pode segura aqui Paulo Henrique a gente não pode arrancar esse ressalto aqui tá galera olha que isso aqui é onde faz a leitura da ignição a gente tem que arrancar desse lado e desse lado aqui ó já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a gente tirou aqui em volta onde a gente tinha que tirar só vamos ver quanto que deu de diferença 50 gramas 50 gramas é é menos de 50 não foi 25 gramas galera 35 gramas 40 gramas porque tinha... 810 não dá pra narragar um pouquinho vamos lá bom se tiramos mais um golinho rapaziada e esse aqui é o que vai ser ó agora saiu umas 70 gramas é por aí Dizem que dá bastante diferença, mano E eu lembro que a gente fazia na tomatinha de corrida também Então, eu acho que tá bom Tirar muito também, deixar muito leve Pra moto que, às vezes, pega uma subida, alguma coisa Acaba não ficando tão bom, né Ele perde um pouquinho da massa ali, rotacional Mas eu acredito que a moto vai ficar um pouco mais espertinha com isso aqui, sim Então, missão cumprida O tote, infelizmente, morreu mesmo, galera A gente vai fazer ele só amanhã Vamos ter que ir atrás de um cabeçote E a última coisa que eu vou fazer aqui é um furo no pistão Pra ele lubrificar um pouco mais, um pouco melhor o pino Bem aqui no centro dele Que foi uma indicação da galera também Pra gente poder fazer isso aqui E... Ah, mano, tem outro detalhezinho que eu vou fazer Mas isso eu vou explicar pra vocês lá na sede É uma parada bem massa, mano Rapaz, tá certo essa bro aqui? Tá, perfeito E eu tô fazendo aqui agora, galera Esse pistão, ele veio cheio de... Mano, parece uma... Uma rugosidade, tá ligado? Isso aqui é fácil de acumular carvão Acumular sujeira, entendeu? Então eu vou tirar tudo aqui na lixa Só pra tirar mesmo, né Pra tirar a medida E depois eu vou dar uma pulidinha E já era Que aí fica mais difícil de acumular carbonização Aqui o motor do dois tempos Tem muito problema de carbonizar Vai dar uma melhorada boa Olha isso, galera Não ficou espelhado também Nem era esse o objetivo Mas... Melhorou o absurdo, olha só Só de tirar aquela... Não, já ficou um pistãozinho Bem mais daorinha, ó É isso aqui que a gente precisava Não acredita 6h48 da tarde A gente conseguiu um cabeçote zero, galera Olha isso aqui Quando eu digo zero Não é zero da concessionária Mas é um cabeçote totalmente standard, tá ligado? Sem nunca ter sido mexido Com a rosca do cabeçote perfeita Só a aparência que tá vendo Porque de resto... É, mas a aparência não vai dar uma perfeita, né Tá ligado Vai deixar no mesmo padrãozinho desse aqui Mas olha a diferença de um pro outro, galera Esse aqui tava bem destruidão E o principal Eu acho que esse cabeçote aqui Pelo que eu tô vendo aqui, galera Eu acho que ele já deve ter sido trincado Já deve ter sido enchido de solda Ainda bem que a gente viu, né E, mano Eu jamais iria montar um cabeçote desse aqui Ninguém nunca ia saber, tá ligado? Mas, mesmo não sendo pra mim, mano O que a gente faz de mal pros outros Retorna pra gente Então, obviamente que Se a moto fosse ficar comigo Eu ia colocar um cabeçote novo Mas pra vocês Um cabeçote novo também Mano, é isso Vamos começar aqui os trampos agora, então A gente vai dar uma rebaixadinha E vamos ter que fazer aqui A banda do squish, tá ligado? Então, isso aqui, galera Basicamente É onde ele encosta no pistão Que eu falei pra vocês Encosta não Que chega mais próximo A gente tem que deixar Essa distância aqui Mais ou menos Até o pistão De 1,6mm E quanto maior Essa banda aqui Quanto maior ela é Mais baixa a moto tem Quanto menor ela é Mais alta a moto tem Mais giro ela vai ter Ou mais torque Ou mais potência No caso Então, a gente vai tirar Aqui um pouquinho A gente vai deixar com 11mm E vamos deixar a câmera Um pouco mais hemisférica Talvez eu comece esse trampinho Aqui no torno Mas termine ele na mão Depois, entendeu? Vamos só esperar o Diagão Trazer o pistão Pra gente fazer umas medições Aqui E começar o trampo Mas ó Se você for observar aqui Vira aqui Será que os caras já Não rebaixaram um pouco Esse cabeçote Porque olha a diferença Do espaço daqui Pra aquele Ah, esse aqui ele até Se mexido já Com certeza Positivo aqui, galera Pra poder colocar O cabeçote no torno E poder facear ele Pra poder rebaixar E também fazer A câmera de combustão Aqui, ó Vamos ver se vai funcionar Se vai ficar centradinho, né? Rapaziada, né? Me deu um trabalho Pra centrar isso aqui Que vocês não estão ligados, mano Fiquei tipo uns 40 minutos Aqui pra centrar Mas é isso Conseguimos rebaixar Aqui o cabeçote Que a gente precisava Tiramos 6 décimos Mais 3 da junta Tem 1.3 Mais a junta Vai dar mais ou menos Os 1.6 Que a gente quer E agora O que a gente vai fazer A gente vai Fazer aqui a banda do squish, ó A gente vai catar A ferramentinha Vamos deixar daqui Aqui Ele tá com Vamos ver com quanto Que ele tá Aqui tá com Com 13 milímetros Mais ou menos Vamos deixar com 11 Com 11 E vamos dar uma quebradinha aqui De 11 Até tipo morrer a zero Fazer mais um grauzinho ali E já era É detalhe, rapaziada Coisa pouca assim Não é nada demais Rapaziada Depois de fazer Os trampinhos no turno Mano, agora A gente tem que dar Um talento No acabamento dele Porque o outro Tá bonitão Tromadão E esse aqui Tá zoado Então já vou Meter na folhetriz Ali também Vamos deixar Esse aqui Um espelho Igual o outro Umlin Dð Tá zoado Úio E aí, meus amigos, agradou a vocês ou não? Tá bom, né? Ai, papai, você bebeu, hein? De jeitinho que estava o outro, galera, ó. Que lesão. Voltamos à estaca zero. Com o cabeçote zero. Agora partiu passear de montar o motor. Bom, rapaziada, seguinte. Agora o que a gente vai fazer. Marquei já aqui dentro. Talvez vocês não vão conseguir enxergar. Fiz a marcação de como eu vou abrir. Tá vendo lá dentro? Pintado de preto. De como eu vou abrir o cilindro, né? O formato, a quantidade que eu vou abrir e como que eu vou abrir. E eu vou perder agora uns 40 minutos fazendo isso aqui. O processo vai ser esse, ó. Devagarzinho. Gavarzinho, coloca aqui. E toma. Cuidado, a janelinha de escape feita no formatinho que eu queria. Olha lá, ó. Filé. E agora a gente só vai começar aqui a lixar a parte aqui do duto de escape. Que o escape, sim, tem que ser o mais polidinho possível. Porque ele ajuda bastante na exaustão dos gases, tá ligado? Então vamos dar esse calamentinho aqui. Vocês vão ver que até por dentro ali, ó. Que aparentemente tá meio feio. Pra ver lá por baixo, bem aqui, ó. Ali por dentro. Vai dar uma melhoradona bruta. Se vocês quiserem fazer um cilindro dois tempos, catado do emelzinho e trabalhar, vocês preparam pra doer isso aqui, ó. Nossa, mano. Olha aquela dorzinha que ficou perto sim. Seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O lado que tava original, certo? A intenção não é arrancar muito material, afinar até lá embaixo. Porque tudo que a gente arranca de material, galera, tudo que a gente aumenta de espaço embaixo no cárter, é como se a gente aumentasse tipo o salão, tá ligado? Então a gente tá descomprimindo o cárter. E quando a gente descomprime o cárter e na hora que o pistão desce e ele faz o vácuo pra jogar nas transferências, o que que acontece? A gente tem mais espaço. Então ele tem que girar mais pra conseguir, né, fazer aquela mesma força pras transferências subir. Então assim, eu demorei um pouco pra entender isso aí, mas hoje eu consigo falar pra vocês mais ou menos isso. Quanto mais material você tira do cárter, né, das transferências e tudo mais, mais você descomprime o cárter. E mais, como é que eu posso dizer pra vocês, maior tem que ser o giro de repente. Por isso que tem um limite, né, porque se você deixa o limite... No caso aqui, o ideal não era tipo assim, a gente afinar até lá embaixo, fazer uma super faquinha assim. Era só a gente realmente, tipo assim, ó, aqui tá vendo que não favorece o fluxo nada. O outro lado, eu já fiz uma faquinha, galera, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu vou focar aqui pra vocês. Ó, se vocês forem ver, tá uma faquinha, tá ligado, galera, ó. Então ele só, ó, um lado, o outro lado. Deu pra ver certinho. Então, mano, deu bastante trabalho, agora eu vou ter que repetir exatamente esse desenho aqui do outro lado, né, mas ficou bem bom, mano. Eu peguei, usei uma ferramentinha aqui, mano, olha que da hora essa ferramentinha aqui. Porque tinha uns cantinhos que a arredondinha que eu tava usando, ó, tava usando essa arredondinha aqui, ó, tá ligado? Ela ficou muito arredondada, eu tive que pegar essa bem fininha aqui, ó, pra fazer os cantinhos. Mas ficou muito bom, tá meio feio porque a luz ficou meio assim, né, mas se a gente passar uma lixinha de mão aqui, já vai ficar top. Se liga só, ó, vou deixar um time-lapse pra vocês verem eu fazendo aqui. Se liga só, ó, vou deixar um time-lapse pra vocês verem eu fazendo aqui. Galera, seguinte, enquanto o pH vai lavando o cilindro lá, já vou mostrar pra vocês como que ficou, né, todo o talento que a gente deu. E agora eu vou fazer uma parada que eu falei pra vocês que era muito top, que eu vi num YouTube gringo, mano, de um gringo lá fazendo, que chama Gasport, tá ligado, no pistão. O que é o Gasport? Imagina a canaleta do pistão, né, a canaletinha do pistão aqui, ó, ela é tipo assim, 100% lisa em cima, tá ligado? Então a gente vai fazer mais ou menos uns 6 furinhos, vai, ou 6 ou 8 furinhos bem certinho distribuído. Imagina que a canaleta do pistão é isso aqui, certo, ó. A gente vai fazer umas meia-luas assim, ó, em cima, né, em volta aqui no caso, vai ficar um aqui, vai ficar tipo um nessa direção, um nessa, um nessa, um nessa, um nessa, um nessa, um nessa. Então, deixa eu pegar um papel pra explicar pra vocês e vai ficar mais fácil. Imagina que essa aqui é a canaleta do pistão. A gente vai fazer como se fosse uma meia-luazinha aqui, um furinho, de, mano, um milímetro, bem pouquinho mesmo, só uma, uma bordinha aqui, por quê? Ela vai ficar na parte de cima do pistão. E aí o que que acontece? Quando, quando o, tem a compressão do motor, é, a compressão que ela vem daqui de cima, né, tipo aqui, imagina que aqui tá a vela, ó, aqui tá a vela dando a faísca e tal, e a compressão vem aqui de cima. Essa compressão, ela vai entrar nesse furinho e vai meio que, como ela vai entrar por ali, ela vai fazer pressão por trás do anel. E essa pressão que ela vai fazer por trás do anel, faz o anel, tipo, estufar mais, faz vedar um pouco mais o cilindro, entendeu? Eu já tinha visto a galera fazendo, muitos pistões já vêm com esse gas port, né, que chama top gas port. É como se fosse aqui, ó, esse, esse pistão, ele tem uma trava, que é a trava, a trava do anel, ó, se vocês forem ver, bem aqui no cantinho, ó, tá vendo que aqui ele tem uma trava do anel, bem aqui? Então, só que esse aqui, ó, ele tem uma trava. No caso, eu vou fazer vários furinhos como se fosse isso aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, só nessa parte de cima aqui, entendeu? Então, dessa forma, quando tiver a compressão, a compressão, ela entra por aquele furinho e aí ela vai pra trás do anel, tipo assim, porque não tem pra onde ela fugir, é como se ela expandisse mais o anel, tá ligado? Ah, é detalhezinho, é detalhezinho, mas faz diferença, tá ligado? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Rapaziada, vou falar pra vocês, mano, pistão meu, até os quatro tempos que não tiver isso aqui, eu vou começar a fazer. Cara, isso aqui é muito da hora, dá bastante diferença. O conceito disso aqui, depois vocês procuram aí, ó, gas port, piston gas port, gas port, tá ligado? Vocês vão ver que da hora. Agora eu vou usar o quê? Eu vou usar essa ferramentinha aqui de nada, mano, é isso? Pra poder fazer a meia-luazinha, só entrar e um pouquinho pra cima. Vamos ver se vai dar certo agora, né, rapaziada? Uma pontinha de diamante, mano, mas não sei não, viu? Vou tentar passar um óleozinho pra não emprestar no alumínio. É, vou deixar a pontinha, mas não tá dando bala não. Mano do céu, olha a pontinha, galera, que eu consegui, mano, que eu achei no meio das coisas que eu comprei. Vamos ver se vai focar aqui pra vocês verem. É uma, mano, olha isso. E na pontinha ela é uma liminha, mano, muito pequena e ela cabe certinha aqui no pistão, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tá vendo aqui? Ó, uma pontinha de nada, mano, ó. Tá vendo? Ela fez uma meia-luazinha pra cima, que ela vai até o encosto do anel lá atrás, ou seja, o gás que, né, ele vai, da compressão, ele vai bater aqui, vai entrar lá por trás e vai querer sair pra algum lugar. Por onde ele vai sair, vai ficar atrás do anel e vai expandir o anel. Então vai ter um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um em todos os lugares, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas eu já fiz um aqui, ó. Uma meia-lua certinho, mano, do tamanho tipo de um milímetro de diâmetro. Mano, ficou muito original, vocês não tá ligado. É que talvez não vai conseguir focar pra vocês, deixa eu tentar chegar o mais perto possível. Será que focou? Acho que focou nada, né? Ó, olha só. Ficou bom, hein, mano? Mano, você ainda vai dar certo não, velho. Quer? Você ainda vai dar certo não, mano. Quer pontar comigo? Bora, valendo o PH. Ô, que é isso, meu amigo? Pô, lembra aí, morre, fica absurdo aí. Rapaz, é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, porque lá na hora que a gente, tipo assim, eu consegui centralizar, pra ele ficar, a gente conseguir passear. Só que o centro não ficou certinho, então eu tentei fazer no turno, ele ia ficar meio desnivelado. Vou fazer o cabeçote aqui na mão, do jeitinho que eu vou mostrar pra vocês. Depois você me fala se ficou bom ou não. Prende os pés aí, ó, primeiro. Pode ser? Vai, bora. Então toma. Vai começar. É, tá melhorando. Não. Mas, mas... Não, 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 não. Olha bem, tio. Olha bem. Vai começar. É, o PH vai ficar, não vou ganhar essa força. Redondinho, hein, pai. Sai da hora que eu terminar isso aqui. Ô, mano. É isso sim, hein? É desenvalado, hein, mano. Serve assim? Olha. Serve assim, guri? Isso é da hora. Tá louco no cabelo, tem que dar o... Tá lente na mão agora. Deixa eu abrir um brinco. É sim. É trabalhoso, mas olha o resultado, como é que tá ficando. Vai falar que o bagulho não tá lindo, galera. Olha isso. Parece que foi feito no torno, mano. Imagina eu tenho que fazer uns dois vezes na semana. Não tem que fazer mais. Tem que valorizar os caras que preparam esses motores, mano. Porque a ciência é complicada. E outra. É trabalhoso, mano. Trabalhoso demais. Agora vocês esperam a joguinha, fi. Essa R&D aqui vai ficar boa, vai. Mas nossa joguinha vai ter o dobro da potência da R&D. Tem ele que não tá botando fé. Dobro? Acorda o Paulo Henrique falando o triplo, tá? Mano, espera pra joguinha que vocês vão ver, fi. O bagulho vai ter o dobro da potência da R&D. Tem ele que tá duvidando. Já vi nos comentários aí que tem gente falando que... Que não tá botando fé. Que não é tudo isso, tá ligado? Vocês vão ver a joguinha que não vai fazer, mano. Quando a joguinha ficar pronta, vocês vão ver. O alimentinho monstro agora, né, galerinha? Ó. Bem molhado, depois eu vou mostrar pra vocês. Rapaz, essa aqui de longe tá sendo uma preparação mais intensiva que eu acho que eu já fiz no motor na vida. Assim, de dedicação, de mudar tanta coisa. Tá ficando massa, mano. Tô gostando. Dá trabalho, foi o dia inteiro. Mas tô gostando. Aí, rapaziada. Pra uma câmera de combustão 100% praticamente artesanal. Até que não ficou ruim, né, mano? Dá pra melhorar? Sempre dá, né? Um pouquinho outro, sai um pouquinho torto. Mas, pô, eu achei que... Fala aí, Diagão. Ah, ficou top, mano. Curti pro caralho. Você não botou fé quando comecei a fazer, né? Eu não imaginava que ia ficar assim, mano. Ficou muito bom, mano. É, eu também achei que dá hora, mano. Muito dá hora. Comentem o que vocês acharam, rapaziada. Esse aqui é o cabeçotinho da motinha de vocês. Eu acho que vai ficar bem bom, mano. Vai dar bastante diferença do que tava antes. Rapaziada, vamos ao saldo das preparações do dia. E eu gostaria muito que vocês comentassem, principalmente comentassem qual foi a melhor coisa que eu fiz aqui. Qual que ficou mais bonito. Eu acho que o que ficou mais bonito, mais aparente, obviamente, é o cabeçote. De verdade mesmo. Pode até parecer que tá meio torto, algumas partezinhas assim meio reluzentes. Mas, velho, a qualidade disso aqui, mano. Ficou muito bom, né? Obviamente que foi uma wheel artesanal, não foi feito noturno. Mas pra uma parada artesanal, galera, eu achei que ficou bem massa. Então, ó, vamos começar. Primeiro, a gente fez aqui a adequação do coletor de admissão com o carburador, né? Então vai ficar bem melhor, vai dar uma melhorada com certeza. O que mais? Aí a gente fez no cilindro, a gente fez aqui, ó, o duto de escape. Tá pulidinho, tá ligado? Não tá um espelho. Não tá um espelho porque eu não tinha as ferramentas certinhas aqui. Essa luz aqui também tá mais falhada que... Tudo bem, mas a gente deu uma alisada. Dá pra sentir que tá bem liso. Ele tá levemente espelhado, mas não tá aquele espelho total. Vê se você consegue mostrar pra galera lá dentro, quer ver? Dá pra ver. É, dá pra ver, ó. Tá vendo lá? Ficou um espelho. Antes ele era todo áspero, né? Ele era, tipo, bem áspero mesmo. Então a gente fez isso. A gente fez o desenho da janela de escape, né? Mais ou menos um milímetro e meio pra cima, mas não foi total. Ele foi meio que um arco, um milímetro e meio pra cada lado. Fez um desenho que eu tinha falado pra vocês aí. Ficou bem bom mesmo. Quem olha aqui, ó, parece que, tipo, a simetria, né, dos dois lados... Mano, de verdade mesmo, eu sou... Eu sou bom no zóio, velho. Sou bom no zóio. Bom, tá, aí a gente fez aqui também a admissão, né? Aquela faqueada na admissão. E também aqui nas transferências. Também demos aquela faqueada nas transferências, ó. Vocês podem ver que ficou uma faquinha. Aqui não tem que ser polido, tá? Assim, você passa o dedo e você sente que tá bem liso. Aí, olhando pela luz, às vezes parece que tá meio encrespadão assim, porque é o jeito que pega a ferramenta e reluz de outra maneira. Mas passa o dedo aqui, Pauliney. Vou mostrar pra galera, ó. Tá bem... Tá bem... Tá liso, tipo assim, tá liso. Ele não tá feião, entendeu, galera? E deu aquela faqueada aqui. Então, no cilindro foi admissão, polimento do duto de escape e adequação da janela de escape. E as transferências também. A gente melhorou as transferências aqui. Beleza. O cabeçote, você já sabe o que a gente fez. A gente rebaixou um pouquinho pra poder adequar o squish. Demos aquele polimento, né? A gente vai dar só mais uma lavada, uma melhorada ali. Nos pistões, a gente também fez aqui uma... Como é que eu falo? Uma adequaçãozinha aqui na janela, né? Deu uma aumentadinha só de leve. Fizemos aqui o furo. Inclusive, eu vou ter que dar uma escareada nele e passar uma lixinha aqui com a mão. Já já vou fazer isso. Aqui atrás também tem os furos que a gente fez. Na verdade, eu fiz um a mais, porque eu vi um pistão na gringa. E os gas port aqui na cabeça do pistão. Que eu acho que é uma coisa também que vai dar bastante diferença. Você esqueceu de falar que você afinou embaixo também, né? Ah, é. E a faquinha também aqui, rapaziada. A faquinha aqui no pistão. Ah, essa faquinha aqui na verdade eu vou dar uma melhorada nela agora. Se liga só. Aqui, ó. Porque como eu fiz na ferramentinha, isso aqui ela fica mais uniforme. Só pra dar um acabamento de leve. Se liga só. Magulho artesanal assim mesmo, rapaziada. Entendi isso. Pistão finalizado. E também a gente deu uma reduzida aqui na massa rotante, né? Que fala rotativa, não sei como é que a gente pode chamar isso aqui. Do magneto aqui do volante do motor. Que é uma coisa que falaram também que faz bastante efeito. E é isso, galera. Comentem aí quantos cavalos vocês acham que a gente vai ganhar com toda essa preparação aqui, né? Cilindro novo, pistão novo, tudo novo. Acho que é capaz da gente passar de 20 cavalos nessa RD, rapaziada. Eu tô confiante nessa sua preparação, né? O Henrique tá confiante que tá falando que vai ter 30 cavalos. Vai ter 30 não, vai ter 20 cavalos. Eu acho que a gente vai ganhar 6 cavalos. 6 cavalos. Ou 5,5. 5,5 a 6. Olha, Henrique, não é tão fácil a gasolina não, mano. 5,5 a 6 cavalos, eu acho. Eu acho que os 3 cavalos é plausível e 3 cavalos é bastante coisa, galera. Mano, já são 11 horas da noite. Eu tô morrendo de canseira. Hoje o dia inteiro foi a função disso aqui, de gravar esse videozão. Não esqueça de deixar o like, mano. Foi uma das preparações mais da hora que eu já fiz. E tamo junto com o próximo video pra vocês. Fui.